Bastou um clique para a imagem rapidamente viralizar na internet O homem com adereço inusitado e com a frase use máscara Chamou atenção por onde passava nas ruas do centro da cidade Quem mora em Presidente Dutra já conhece muito bem o personagem da foto que a gente acabou de mostrar E ele mora aqui na Avenida Tancredo Neves Essa não é a primeira vez que ele inventa essas peripécias E passeia para o Presidente Dutra para mostrar para toda a população A gente veio atrás dele para tentar entender qual o objetivo daquela, digamos, fantasia, máscara de proteção Enfim, o Renato está aqui do lado para bater esse papo com a gente para a gente poder entender Renato, de onde surgiu aquela ideia ali, rapaz? Chamar a atenção para o pessoal usar máscara? Aí quem surgiu essa ideia foi essa guerra que a gente está, né? Essa doença, então eu quero que eu fizesse aquilo ali, né? Não foi uma criatividade minha, mas para me ajudar e ajudar as pessoas, ajudar o Brasil, né? Que até naquela tela na frente eu não uso máscara Principalmente tinha que gravar aquilo ali, uso máscara, né? Porque então eu estava defendendo ele, defendendo as pessoas Foi para isso que, para me divulgar, sabe? Para usar máscara O objetivo era chamar a atenção da sociedade para que usasse máscara? Para usar máscara, para usar máscara, isso é o que eu queria Não era outra coisa, isso é para, porque a saúde é que é importante A doença preocupa, né, Renato? Tem que fazer isso? É, especialmente agora aqui, agora eu mesmo estou sem trabalhar através disso aí, viu? Então eu estou, isso é para falar para o Brasil que a saúde é importante, a vida Fã do cantor Washington Brasileiro, Renato já quis chamar a atenção Criando um triciclo que hoje está meio que abandonado Pois essa não é a primeira vez, gente, que o Renato, como eu acabei de falar Mostra algo diferente na cidade Isso aqui, que ele disse que era um quadriciclo, virou um triciclo Também foi feito por ele, né, Renato? E aí as ideias vão surgindo, você vai fazendo Vai surgindo, é, isso aqui praticamente foi criatividade minha Porque eu, anteriormente, eu bati a cabeça Acho que é atrasão, sabe, né? E eu não posso poder dirigir carro E eu comprar um carro para trabalhar de taça Aí eu sou muito fã desse rapaz aqui do lado Aí eu queria comprar o carro, botar a foto dele e fazer propaganda, né? É, porque ele é, eu sou fã dele, é um amigo meu, né? Conhecer em pessoa Então por isso eu fiz o quadriciclo aqui E eu não sabia o que chamar a atenção E gosto, eu fiquei com ele, fiquei trabalhando com ele, né? Aí eu vou no meu serviço com ele Então ele agora é um triciclo, não um quadriciclo Agora é uma bicicleta, agora é uma moto Atento a tudo o que acontece E preocupado com a pandemia do coronavírus Segundo ele, não restou outra opção A de chamar a atenção da sociedade para o uso da máscara Enquanto isso, o pessoal tem que usar o zão lá Enquanto não acabar essa coronavírus, a gente tem que usar a máscara Mas a ideia tão criativa não durou muito tempo E quem pensou em ver o Renatinho vestido novamente com armadura de proteção Contra o coronavírus, vai ter que esperar mais um pouco Renato, cadê a fantasia? A fantasia porque ela era muito frágil, né? Então ela foi eliminando uns poucos Andei a cidade toda, né? Então ela era muito frágil, ela eliminou Não teve como voltar com ela Mas praticamente eu já estou trabalhando com outro Para mostrar para a cidade Para fazer aquela visão de novo, fazer a propaganda Use e mato, é isso que eu quero Quem está curioso aguarde aí, né? Porque vem aí uma nova versão daquele modelo Quem estiver curioso vai ver novamente O Brasil todo vai ver Principalmente na nossa cidade, aqui no Maranhão